Bom, primeiro, boa tarde a todos. Quer dizer que é um grande prazer estar aqui em Marília. Nós estamos numa pequena viagem conhecendo sistemas de videoenitoramento. Tivemos em Baulú, no Copom. Tivemos agora aqui em Marília conhecendo o sistema que existe na prefeitura. E parte do trabalho do Ministério da Justiça é exponer experiências locais para que nós, avaliando essas experiências, possamos reproduzi-las em outros locais, o que tem de melhor. Vou comentar aqui o prefeito de Marília, o senhor Daniel, prefeito da Assembleia Legislativa. Um comentário especial aqui aos parlamentares, o Daniel Tadeu, o Major Olímpio, o deputado Cezinha, o deputado Capitão Augusto, tem sido sempre parceiros e apoiadores das políticas do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. E quero dizer, senador Major Olímpio, que não poderia concordar mais quanto à questão do orçamento. Infelizmente, nós temos um país que ainda padece de uma crise fiscal. Isso é reconhecido por todos e os orçamentos e recursos são limitados. E claro que, defendo na minha pasta, que nós tenhamos um orçamento maior. Isso é uma discussão não só interna dentro do governo, mas uma discussão também no Congresso. E o presidente, Jair Bolsonaro, sempre apoia também essa política. Pois bem, eu assumi esse compromisso com o presidente Jair Bolsonaro no passado. O propósito, que eu já falei publicamente outras vezes, era consolidar os avanços anti-corrupção, evitar retrocessos, acho que isso é essencialmente importante. Nós também podemos avançar em relação à criminalidade violenta e o crime organizado. O que nós temos visto desde o começo do ano é uma queda significativa no país inteiro, dos índices de criminalidade. Até me pergunto quando isso aconteceu antes no país, pelo menos de forma assim tão significativa, que nós temos de dados oficiais. Vamos colocar aqui um registro, nós não tínhamos dados oficiais. Começamos até a partir de março desse ano, quando nós finalizamos o Cinefp. É um sistema que já vinha nos governos anteriores, mas nós finalizamos. E agora nós podemos dizer com uma certa satisfação de que temos estatísticas criminais nacionais oficiais. Desde março. E essas estatísticas apontam uma redução da criminalidade em vários dos principais crimes, mas destacar em especial aqui dos crimes dos assassinatos, em torno de 20%, o que é extremamente significativo em termos de vida humana. Até o primeiro quadrimestre eram milhares de vidas que não foram perdidas em crimes no país. Cada vida é importante, evidentemente, mas quando nós contamos as milhares poupadas é ótimo. Certamente isso é um trabalho decorrente dos esforços das Forças de Segurança Locais, das Polícias Estaduais, das Guardas Municipais, através dos serviços tecnológicos de videobundanamento, de aprofundamento. Mas há um mérito também. É difícil. Mas temos que ver com a gente que tem um mérito também do governo federal a ilustrar pelo fato de que caiu do país inteiro, praticamente. Em diferentes níveis, mas caiu. O governo federal tem dito uma política muito dura, muito firme, contra a criminalidade organizada. Não sabemos que boa parte dos crimes do Brasil estão relacionados, especialmente crimes violentos, à criminalidade organizada. E, claro, que isso tem impacto. Agora, vamos também reconhecer que, apesar desses números nos trouxerem alguma satisfação, a redução, são ainda números muito altos. São ainda números muito altos que nós temos que trabalhar para reduzir. Sei que o índice de criminalidade aqui em Marília é muito abaixo da média do país, o que é extremamente louvado, mas existem também muitos locais com índices muito acima da média do país. E a média do país ainda é um número inaceitável. Nós temos que reduzir esses índices para alcançarmos números mais aceitáveis. Mas, para isso, nós precisamos de ações executivas fortes. Nós precisamos pensar não só em fortalecer o trabalho do policial, do homem e da mulher corajoso trabalhando lá na ponta para servir e proteger a população, mas também nós temos que dar a eles os instrumentos para poderem atuar de maneira inteligente. E uma dessas formas são os sistemas de vídeo-invoteamento. O policial não pode estar em todo local. Agora, se ele tiver uma forma de acompanhar o que está acontecendo na cidade, ele pode, diante de um incidente, reagir rapidamente, enviar lá um local onde esteja ocorrendo um crime, ou depois examinar os registros de gravação e descobrir quem foram os autores de um eventual crime e tomar as providências insais. Não só isso, outras coisas. Eu gosto de falar sempre lá, um dos nossos projetos principais é o Banco Nacional de Perfis Genéticos. A taxa de resolução de crimes de homicídio, ou mesmo de sangue, no Brasil, é muito baixa. Por que isso? Porque, às vezes, faltam instrumentos, faltam treinamento, falta... Nós vemos nesses filmes, parece que é ficção, mas é a realidade. Colher a prova do DNA, buscar vestígios corporais no local do crime, fazer a comparação do vídeo do Banco do DNA. Nós temos o nome de DNA que foi criado em 2013 e ficou esquecido pelos problemas anteriores. Ninguém deu bola para aquilo. Enquanto isso, é o futuro da investigação criminal. Nós assumimos o compromisso da ação executiva de ter nosso banco de dados completo até 2022. O que isso significa? Isso significa que alguém cometeu um crime, qualquer vestígio corporal que a pessoa deixou no local do crime, se for identificado, é cruzado com o banco. O banco é formado de perfis genéticos de pessoas envolvidas em crimes violentos. E é possível ele ter uma grande pista de quem foi o autor daquele delito específico. E temos também, paralelamente às ações executivas, um projeto, a meu ver, robusto, que é o projeto de lei de crime. Está no Congresso. Estamos conversando, estamos trabalhando e desejamos que isso seja objeto de liberação em tempo razoável pelo Congresso Nacional. O capitão Augusto, aqui do lado, tem sido um grande apoiador do projeto de crime. Não desconheço que existem algumas dificuldades. Isso faz parte, a meu ver, do jogo político, do jogo parlamentar, da necessidade de convencimento dos parlamentares. E, paralelamente, nós estamos atentos a tudo o que está acontecendo. Sabemos aí alguns receios em relação a esse recém-aprovado projeto de abuso de autoridade. Nós vamos examinar com muita atenção, com muito cuidado e com muito respeito ao planejamento para encaminhar ao presidente eventuais sugestões de venda. Enfim, para finalizar, muito obrigado mais uma vez pela recepção calorosa aqui em Marília e vamos seguir para os próximos... E aí, pessoal? Beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então, agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor, contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado o seu. Até mais, pessoal.